Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar dos itens paranormais. E antes da gente começar, eu preciso fazer uma pequena correção de uma coisa que eu falei lá no meu vídeo dos poderes de ocultista. Lá eu disse num poder específico que o poder que dava a habilidade de você diminuir a categoria de um item paranormal e também não precisar de PE pra usar ele, serviria pra itens amaldiçoados. E não é assim que funciona. Itens amaldiçoados são diferentes de itens paranormais. Os itens paranormais são os itens que eu vou falar nesse vídeo. Então aquela habilidade não funciona pra itens amaldiçoados. Não dá pra você fazer aquele combo de soco infinito. Isso corrigido, vamos para os nossos itens paranormais. A gente tem uma lista bem legal, alguns itens inclusive que já apareceram. Um deles já apareceu claramente no Ordem Paranormal ali no Segredo na Ilha e a gente vai falar de todos eles hoje. Começando pelas amarras, são amarras paranormais. Você tem ali um elemento específico nela, então morte, conhecimento, sangue ou energia. E você pode usá-la de duas maneiras. Pra laçar alguém, uma criatura no caso, ou pra fazer uma armadilha. Em todo caso, essas amarras vão funcionar sempre com o elemento opressor ao da criatura que você está querendo capturar ou que você está querendo fazer aquela armadilha. Então por exemplo, se é uma criatura de sangue, a sua amarra tem que ser de morte pra funcionar nela. E a primeira coisa que você pode fazer com uma amarra é uma armadilha. Aqui você gasta uma ação completa e 2 PE pra fazer ali uma armadilha num campo de 3 metros quadrados, né? 3 por 3. E aí na primeira vez que uma criatura entrar nessa área da armadilha, ela tem que fazer um teste de reflexo. E a DT pra passar nesse teste é baseada no seu intelecto. Se a criatura falhar no teste de reflexo, ela fica imóvel até o final da cena. Então ela não vai sair da onde ela está. Na condição de imóvel, a criatura ainda pode atacar, mas ela não pode mais se mover. O deslocamento dela vai a zero. E se ela passar nesse teste de reflexo, ela consegue sair dali, mas aquela área da armadilha pra ela vai ser considerada um terreno difícil. Então sempre que ela passar ali, ela vai ter penalidade de deslocamento. E a segunda coisa que você pode fazer com uma amarra paranormal é laçar uma criatura. Aqui você gasta só 1 PE e você escolhe um alvo em alcance curto. A criatura também precisa fazer um teste, mas agora é um teste de vontade e a DT é baseado na sua agilidade. E se ela falhar, ela fica paralisada até o próximo turno dela. E você pode refazer o teste no seu próximo turno pra manter ela paralisada por mais uma rodada. Sempre gastando um PE, tipo um ritual sustentado. Outro item paranormal é a câmera de aura paranormal. Ela é uma câmera toda imbuída com energia, com alguns sigilos de conhecimento. E o que você faz é gastar uma ação padrão e um PE pra tirar uma foto. É uma foto que sai, ela é instantânea. E essa foto vai revelar auras paranormais. Então se você tirar a foto de um objeto, de uma pessoa, você vai ver ali uma aura em volta dela, caso aquilo seja paranormal. E a cor da aura é que tem a ver com o elemento. Então se for uma aura dourada, amarelada, é conhecimento. Se for vermelho, é sangue. Se for alguma coisa pro ciano, pro magenta, alguma coisa assim, é energia. E se for uma aura preta, é morte. E se for uma aura muito esquisita, tipo daquelas que você não consegue identificar direito, é melhor correr. Nessa lista também tem os tão famosos componentes ritualísticos. Aqui, na verdade, são aqueles itens que a gente pode usar como materiais para os nossos rituais. Então, cada elemento tem tipos específicos de componentes que podem ser usados. Eu vou passar aqui alguns deles pra vocês terem noção na hora de montar a ficha de vocês, o que vocês têm que colocar no inventário caso vocês queiram fazer alguns rituais de determinados elementos. Por exemplo, energia. Energia eu acho que é o mais simples de você encontrar, porque qualquer fonte de energia, uma tomada perto de você, circuito tecnológico, celular, qualquer fonte de calor, porque o fogo também tem a ver com energia, pilha, bateria, enfim. Qualquer coisa que remeta a energia, a explosão, a fogo, você pode usar como componente ritualístico para rituais de energia. Pra sangue também é meio simples de fazer, porque você precisa usar carne, órgãos, o próprio sangue. Então, você pode se machucar e usar o seu próprio sangue como elemento para o ritual. Ou você pode andar com uma navalha ou um arame farpado, por exemplo, espetar no braço, rasgar, fazer um corte no dedo, enfim. E usar esse sangue para conjurar o seu ritual. Como sempre, é você ter aquele elemento, você não precisa ter abundância de elementos. É só ter um pouquinho. Você fez um cortinho no dedo, beleza, é o sangue que você precisava, você faz o seu ritual. O elemento morte são coisas relacionadas à morte diretamente, ou às vezes também relacionadas a tempo. Então, por exemplo, ossos, dentes, fios de cabelo, coisas relacionadas à morte. Ou um relógio, um galho seco, folhas secas, coisas que passaram o tempo, entendeu? Então, não necessariamente precisa ver com a morte do ser humano, a morte de um ser vivo, de um ser baseado em carbono, né? De um animal, alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa que já ficou velha, um relógio velho, um galho seco. Depende muito do que você for fazer. Mas coisas relacionadas a tempo, coisas relacionadas à passagem de tempo também servem como componentes ritualísticos de morte. Para o conhecimento também vale uma coisa também parecida. É qualquer coisa relacionada a saber. Então, papéis, escrituras, livros antigos, coisas relacionadas à escrita, como canetas, lápis, uma tinta, um giz. Coisas que você precisa escrever para guardar o conhecimento, para registrar o que você sabe. Isso tudo serve como componentes de rituais de conhecimento. Outro item é o emissor de pulsos paranormais. Esse é legal, ele funciona como uma espécie de chamariz. Ela é uma caixa com várias coisas paranormais nela que você ativa e o ativador escolhe um elemento. Para fazer essa ativação, você precisa gastar uma ação completa e um PE também. E aí, depois que você ativa e você escolheu o seu elemento, as criaturas ao redor desse elemento que você escolheu vão se sentir atraídas por essa caixa. Assim como as criaturas do elemento oprimido pelo elemento que você escolheu vão se sentir afastadas por essa caixa. Então, por exemplo, você foi lá e você ativou esse pulso com energia. As criaturas de energia vão se sentir atraídas por essa caixa, por esses pulsos. Já as criaturas de morte vão se sentir repelidas por esse pulso. Todas essas criaturas têm direito a um teste de vontade e a DT para esse teste é baseado na sua presença. E se elas passarem no teste, elas anulam o efeito do pulso paranormal também. Nós temos a escuta de ruídos paranormais. Ela funciona basicamente como uma escuta normal, mas para sons paranormais. Então, você consegue ativar ela, você gasta uma ação completa e 2 PE e você grava até 24 horas de sons. E como esses sons são paranormais, quando você escuta esses sons, você tem mais 5 em teste de ocultismo para identificar uma criatura. Esse item pode ser usado em alguma missão mais longa, que você teve um tempo de preparação, que você foi num lugar, deixou ali um microfonezinho parado gravando, foi embora e voltou no dia seguinte para pegar e para ver o que aconteceu. Então, dependendo da missão que você tiver, dependendo de como foi construída essa missão, se for uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais pensada, é um item bem legal para colocar no meio dela, tanto para te ajudar, quanto o próprio mestre pode colocar esse item ali no meio. Pode dar o Start Flow, se vocês levassem um escuta e tal, não sei o que, para fazer a história andar de uma maneira um pouco mais terror, um pouco mais voltada para esse sombrio, para esse paranormal clássico que a gente conhece. Aqui a gente tem, acho que o item mais famoso da lista de itens paranormais, que é o medidor de estabilidade da membrana. Ele tem um elemento muito mais narrativo, você não gasta PE para ativar ele, você só liga e ele vai medir o estado da membrana no lugar que você está. Então, ele é um elemento bem narrativo e você pode usar ele da maneira que você quiser. Então, você pode dizer que tem um medidor com uma setinha, você pode dizer que tem um medidor para cima e para baixo, enfim, você pode usar a própria arte que eles têm no livro como base para você fazer ali o seu elemento da sua missão. A única coisa aqui para avaliar o estado da membrana com esse equipamento, o agente tem que ser treinado em ocultismo, justamente para ele poder entender o que está sendo passado ali. Então, basicamente, uma pessoa, um agente treinado em ocultismo vai usar aquele aparelho e o mestre vai dar algumas informações baseado no que ele está vendo. E por último, mas não menos importante, nós temos o scanner de manifestação paranormal. Esse scanner é de elementos específicos, então, quando você pega um scanner, você precisa ter um elemento específico para ele. E para ativar ele, você gasta um PE em uma ação padrão. E depois que você ativa, você precisa sustentar ele. Então, a cada rodada, você vai precisar continuar gastando um ponto de esforço para manter ele ativo. E o que ele faz é te mostrar sempre a direção de itens amaldiçoados, criaturas ou rituais desse elemento. Então, qualquer manifestação paranormal que tenha esse elemento, ele vai te mostrar a direção. Por exemplo, se você colocou lá o elemento de morte no scanner e você está lá vendo a direção de manifestações de morte. E tem ali uma criatura que tem sangue e morte. A base dela é sangue, mas ela tem morte como complemento. O scanner vai apontar para ela porque morte está envolvido. Assim como qualquer item que tenha uma maldição de morte ou qualquer ritual de morte que esteja ativo, ele vai mostrar para você a direção para você chegar no lugar que você quer. E é isso. Esses foram os itens paranormais. O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui embaixo. Vocês sabem que eu sempre estou aqui dando aquela olhada e batendo aquele papo com vocês. Se você curtiu, não esquece de deixar um like e também de se inscrever para não perder vídeos como esse e como outros, falando de livros de regras, falando do universo do Ordem, da série nova que chegou. A gente tem muita coisa para conversar, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.